Estamos aqui com o vereador Natalino, que foi o autor dessa audiência pública e que tratou da sucessão da agricultura familiar. O Sinterpe agradece, vereador, pelo seu empenho, né? E agora fica aqui a responsabilidade do vereador da continuidade de trabalho. Qual a sua avaliação deste primeiro bate-papo sobre sucessão da agricultura familiar aqui na Câmara de Diamantina? Olha, Gilmar, sem sombra de dúvida, foi uma excelente audiência. Eu vejo que a população em si mostrou interesse próprio e agora nós plantamos apenas uma sementinha, como eu disse. Agora a gente tem que regrar ela para futuramente ceder bons frutos. Eu acredito que agora, a partir de agora, nós vamos ter mais outra reunião para nós debater mais sobre essa audiência. Muito obrigado, meu vereador. E nós vamos te cobrar, porque você é o representante da agricultura familiar no município rico, aqui numa Câmara onde é muito disputado e nós vamos torcer que você permaneça aqui. Sem sombra de dúvida, o povo colocou a gente aqui para a gente ser representante do povo. E acho que a gente merece ser cobrado e cobrar também para que as soluções cheguem a ser resolvidas. E dizer que essa discussão é o início de uma discussão, onde a gente precisa ampliar, trazer, de fato, jovens para participarem dessa discussão que nós estamos tratando da sucessão da agricultura familiar. Sucessão é quando os jovens continuam a exercer aquilo que os pais fazem no campo. Então, nós precisamos da presença dos jovens para estar discutindo isso. De que forma mantê-los no campo com renda e qualidade de vida? Essa discussão é de suma importância com a presença deles, para que nos direcione, para que a gente consiga discutir e encontrar caminhos para que a gente possa levar renda, qualidade de vida, qualidade de vida, esporte, lazer, cultura, e que ter condição desses jovens continuarem aquilo que seus pais vêm fazendo ao longo do tempo, aquilo que seus avós quiseram ao longo do tempo, mas com uma qualidade diferente, com esperança, com condição de eles enxergarem um futuro melhor, aonde consigam ter aqueles benefícios que eles se vislumam na cidade. Precisamos, sim, agora, no Instituto, aqui buscar capacitação nas áreas de produção para nossos jovens terem interesse em aprenderem a produzir, que nossos pais, nossos avós sempre souberam produzir, mas talvez não souberam administrar como empresa a sua propriedade para que ela desse resultados ainda maiores que ficamos hoje e que é o que o jovem busca hoje, a condição de ter um carro, de ter uma morro, de ter uma casa boa, mas que ele enxerga que tudo isso é possível lá no campo, que se tiver condição de trabalhar, condição de comercializar, com apoio dos órgãos públicos, com apoio das instituições de assistência, com as instituições de ensino, isso é possível. Então, nós precisamos, sim, levar essa discussão cada vez mais e trazer os jovens para dentro dela. A gente sabe que é o primeiro passo. Dizer que ela é agradecida à Câmara Municipal por ter atendido o requerimento das entidades em realização dessa audiência pública voltada diretamente à agricultura familiar e à Associação Rural da Juventude. Também a Equaéria que vem, que não me mostrou assim, para que isso também realizasse, correr atrás da realização do documento da Equaéria, a meta que é sempre esforçada nesse sentido, e dizer que a Associação Rural era um tema já debatido ali internacional, que vem se debatendo há muitos anos, o movimento sindical, ele já tem feito realizar vários encontros a nível nacional, a nível estadual, a nível nacional, tem o lançamento do projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, aonde vem buscar e vem trazer também formas de manter a juventude no campo, mas sabendo que não é fácil, é difícil, porque a juventude, ela é um caminho que esse começa, aonde os pais já estão com a certa idade cansada e aonde a juventude, às vezes, deixa aquele trabalho, aquela meta no caminho, porque não consegue chegar. Falta apenas de recursos, falta de sobrevivência, falta de estrutura, mas sabendo que para manter um jovem lá no campo não é fácil, nós precisamos de ter uma renda sustentável, um projeto de desenvolvimento com alternativas de renda, para que ela tenha qualidade de vida, tenha condições melhores de vida, nós sabemos que o jovem, ele tem na mente dele um ideal e novos horizontes, coisa nova, uma nova altura, uma coisa mais técnica, enquanto a ideia dos pais ainda era um pouco mais replantiva. Fortamentos são longos, o caminhar é lento, a gente está dentro de um quadro lá no fogo, água, e nós começamos a fazer essa discussão um pouco tardia, porque a alimentação é tão fundamental quanto a água. Há todo tempo nós estamos discutindo a água, precisamos chegar onde chegamos para perceber que a água é fundamental. A alimentação é a mesma coisa e como é que a gente vai resolver isso? No dia que o jovem sair do campo, quem vai trazer os nossos alimentos à nossa mesa? Daí, a educação aparece como uma ferramenta fundamental, principalmente a educação do campo, que aqui, graças a Deus, a gente já conheceu isso há algum tempo, está possuindo alguns resultados, no ano passado de novembro, nós chegamos no lugar onde os jovens não davam o seu endereço, porque tinha até dois de ser que morava no Rio de Janeiro. Hoje, isso mudou, é diferente. Agora, tem uma coisa, que toda mídia constrói um sonho urbano para todo mundo. Vocês não veem uma propaganda, um anúncio, de um herói que seja o campo. é só o Eduardo Urbano. Os sonhos são todos urbanos. Então, o jovem urbano começa a sonhar e vir com a cidade. Tem até uma frase que diz, eu vou sonhar para ele na cidade, ou vou para a cidade para estudar. mas as boas repostas terminam saindo do campo. Nesse momento, eu convido o senhor Gilmar, que torna o meu dedo, para que dê início à sua palestra. agradeço pela oportunidade que ele está dando para nós estarmos debatindo um assunto tão importante. e agradecendo ao governo da banca, agradecemos aqui a Câmara Municipal, por esta oportunidade. Um agradecimento especial aqui aos colegas da Ipaeco, Joel, Amélia, Júzi, por ter atendido uma solicitação do sindicato para este evento. Cumprimentamos aqui o nosso coordenador regional do Ipaeco, esse prefeito do Amaldo, uma pessoa bastante experiente, com o progredido da agricultura familiar. Cumprimentamos aqui o secretário da agricultura do município, Cláudio Omarca. Cláudio Omarca, obrigado pela presença, pelo espírito político de poder atender agricultura familiar. Cumprimento aqui o seu avarista, eu agradeço também por ter atendido o nosso pedido ao presidente do sindicato Leicido, para que seja a presença, estou conhecendo agora a professora do IFNT, está no rumo século, para que seja muitas palavras aqui, para que o Emílio é jornal, a saúde, os professores, o secretário de saúde, né? Inca. E eu agradeço a presença principalmente dos agricultores e agricultoras que aqui estão, para que está para nós um futuro interessante. Eu sou Gilmar Antônio Brunelto, sou presidente do Sintec, emprego e disciplinado dos trabalhadores da assistência técnica, restaurante, pesquisa pública e maduros, que envolve os empregados da IBAE. Também sou coordenador nacional da Federação dos Trabalhadores da Assistência Técnica e Estrela do Brasil. Sou técnico de macropecuária, filho de agricultores, lá de Arrativa, Rio Grande do Sul, onde 100% dos agricultores lá eram pequenos agricultores, lá no Lisboa, e hoje, lá que era só pequeno agricultor, só estão lá os agricultores, por acima de 50 anos, um problema nacional da Associação de Cultura Familiar. O nosso sindicato, ele não está só preocupado com a questão de salariado. Dizemos que a nível salarial nós conseguimos avançar significativamente, mas para você ter o salário, você tem que ter o trabalho, você tem que ter emprego. Para ter emprego, você tem que ter o agricultor. E do jeito que está indo, para nós mantermos o nosso emprego também, nós precisamos que o agricultor também se mantenha no emprego. Senão, não vira agente regional, vira polícia, vira com o dinheiro, vira com a cidade, vamos atender que o nosso sindicato está extremamente preocupado com a questão da vida da agricultura familiar. Porque hoje, não é só aqui no Brasil inteiro, a maioria que está no campo hoje são agricultores e agricultores há 5 anos de 60 anos. E a grande maioria tem o principal ponto de renda o IEDSS. A hora que tem 10 anos o pessoal vai estar com 70, né? por mais que com 70 anos ainda dá para pegar uma chapa dentro de uma bagueira lá, contra uma secotada, correr atrás de uma vaca lá para virar o leito, mas na meio cansanhinha, né? E as mulheres também. O que vai acontecer com essas propriedades que estão sendo buscadas? Por exemplo, os acertamentos agora, uma briga, uma luta intensa para conquistar a terra. Se os filhos não ficam lá, o que vai acontecer com essas propriedades? por quê? A hora que o pai e a mãe fechar o olho não há briga da terra para vir e vem daqui e vem ali vai virar novamente grandes propriedades. Então, é uma tarefa extremamente difícil essa, professora, secretária, vereador de várias autoridades aqui. Agora nós temos a missão de tentar contribuir para revertermos este processo. E isso só se repete se nós tomarmos consciência que a agricultura familiar ela produz um alimento rico, né? Ela produz um alimento estadio. E hoje, um dos grandes problemas que temos que gasta milhões de saúde o que que é? É a alimentação aonde cada maturocês que hoje consome em torno de 8 a 10 litros de agrotóxico. Né? Isso já está provado. O estado que mais consome agrotóxico do Brasil é o Mato Grosso. Onde é que nós vamos chegar no mundo que isso passa a entender? O câncer é proveniente por quê? Por mais que a medicina avançou, né? Avançou, aí vai chegar uma hora que vai ficar difícil. Então nós, enquanto especial rural e pesquisa, temos nesta esta missão, essa missão de tentar reverter esse processo. Então o nosso sindicato, ele tomou essa iniciativa e aqui agradecer a Câmara por essa oportunidade. Estamos em poucos aqui. Estamos em poucos. Mas tem qualidade aqui. O ensino está aqui, brinca está aqui, está prefeitura está aqui, sindicato está aqui, tem precedentes as pessoas que estão aqui. Está faltando um jovem, O que parece que tem um problema para os outros. Então o jovem para ficar no campo deve ter que ter renda. E na forma que está sendo explorada a renda com o Brunas para ligar hoje, nós não conseguimos acessar a renda por quê? Porque ela é explorada a renda de forma individualizada. Infelizmente associações de culturativa, elas têm vindo de cima para baixo, ela tem um trator, o governo tem um trator, não tem uma associação, está lá o trator, dois dias depois que eu vi já misturando lá. Ah, vamos levar uma faca de farinha e uma diota. As coisas viram para cá, sem ter uma discussão da comunidade, o Estado recentemente gastou mais de 20 milhões de equipamentos. Olha, 90% não estão funcionando. Por quê? Porque não teve um trabalho que está conhecendo hoje aqui um departamento diretamente com os agricultores e agricultores porque lá é que tem que começar o trabalho. Então eu quero ser bastante objetivo aqui porque o mais importante é ouvir você. A nossa sugestão é que se alguma comunidade se interessar, nós trabalharmos em três diferentes de trabalho. Primeiro, o associativismo. De forma individualizada, nós não conseguimos realizar a comunidade de um jeito do mundo. Porque hoje um trator custa quanto? 70, 80 mil reais. Um só dinheiro da produção de comprar? Não dá. Dependendo de trator de prefeitura, ambiental, de novas, de quera, de aquela coisa toda. Então nós precisamos do politico para comprar o trator. Uma área de indústria, uma área de indústria hoje, para ela se viabilizar, ela custa mais ou menos de 180, 200 mil reais para ela atender hoje às exigências sanitárias. E nós não podemos também fugir disso, fazer de qualquer investimento lá, porque aí o grande capital vem, vai lá, pega um fiscal, faz uma análise lá do contaminado, já foi tudo por água batida, mas a indústria tem que obedecer os padrões ambientais, dinheiro, tudo, para não correr nesse risco. A grande indústria, ela não quer a pequena indústria, ela não quer um pequeno abadidô de frango, ela não quer um pequeno abadidô de frango, o que vai para pagar ela? Então elas batem duros nisso. Então nós entendemos que o associativismo, aí a agroindústria também ela precisa da forma associativa. R$ 200 mil para um, que é muito, né? Se dividir para 10, dá 20 para cada um. Se dividir para 20, dá 10. Já dá para cada um contra a agroindústria. Agora, é fácil se não é, porque hoje a gente vê que até dentro da família, sair com o Nath e outro, com o Nath e mulher, com o Nath e jovem, porque a produção não entendeu a importância do associativismo. E esse que é um desafio do município, do estado, da união, do ensino, da saúde, eu aqui proponho entender a importância do seu alivio para ele poder ter renda para poder, depois, o jovem ficar lá também. Aí nós temos uma outra questão, alimento lindo, que estão no ambiental. Quem produz dentro, aqui está feito, quem produz dentro, aqui é feito, alimentos, salivos, quem comeste, seguro. Agradecer ao vereador e a todos aqui por esta oportunidade. Nós somos gente síntese, gente da roça, mas comprometidos. Repito, com o nosso salário, que recebemos um salário razoável, nós queremos reverter em serviço. Nós não defendemos quem não trabalha, não, se ficado, não. Se estupe a vir quem não trabalha, pode falar que nós não defendemos, né? Porque, digo, melhorou muito as nossas condições de vida e nós queremos que esse dinheiro volte para a cultura familiar, porque essa é a nossa missão. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a nossa assessora Cecília, uma jornalista renomada, que está nos ajudando muito a levar essa informação para toda a sociedade do nosso docenso e esperamos aqui voltarmos aqui para comemorarmos um convênio entre o município e o Estado e a União para que nasça aqui um grande projeto que sucessou na agricultura familiar e para isso não é preciso que alguma comunidade se interesse. Elas se interessando, nós temos como cobrar quem eles possam ter. Muito obrigado a todos que vêm nos na missão.